Olha, gente, o barulho da guariba. É o macaco que faz esse barulho. Madrugada, noite, isso é assustador. Parece fantasma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem não conhece esse barulho, ir para o mato vai morrer de medo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem hora que parece que está se aproximando. Isso é um macaco que tem um gorgô grande aí, o que manda na macacada lá e que faz esse barulho. Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.